O Elmano Ferre talvez seja o único parlamentar de origem central, senador da República, que botou N emendas para a Teresina. E ele me acompanha, que o pessoal está achando assim, já estão juntos, estão coisas. Pode acontecer, mas não tem, essa tratativa não tem. O Paulo Roberto está bem aqui, que tem a gente inaugurando as emendas dele.